Demorou, mas chegou. Tudo lindo com vocês? Aqui quem fala é Kid Lancaster e hoje vamos conversar um pouco sobre o The Game Awards 2022, categoria Jogo do Ano. E para quem não sabe o que é o The Game Awards, é uma premiação anual que ocorre desde 2014, agraciando alguns jogos em várias categorias. Se para os filmes temos o Oscar, para a música temos o Grammy, para os jogos temos o The Game Awards. E você já sabe qual é a melhor sensação depois de ganhar o Oscar? Não? É ver você premiando esse vídeo com seu like. Muito obrigado. E o primeiro indicado da categoria Jogo do Ano é a Play Tale Hacking, que é um jogo de ação e aventura com furtividade desenvolvida pela Zoho Studio e publicado pela Focus Home Interactive. Hugo ocorre seis meses após os eventos do primeiro jogo. Os irmãos Amicia e Hugo devem viajar para o sul da França, em busca de uma ilha que possa fornecer a cura para a misteriosa doença sanguínea de Hugo. Hugo é frequentemente dominado por seus novos poderes. Enquanto Amicia deve enfrentar o trauma emocional de matar inimigos e outras ações feitas para proteger a si mesmo e a seu irmão. A jogabilidade é semelhante ao antecessor, sendo jogado a partir de uma perspectiva de terceira pessoa. Nele controlamos Amicia e devemos enfrentar tanto os soldados da inquisição francesa, quanto hordas de ratos famintos que estão espalhando a peste negra. E o próximo indicado é Elden Ring, um jogo de RPG e ação desenvolvido pela FromSoftware e publicado pela Bandai Namco. O jogo é um projeto colaborativo entre o diretor Hidetaka Miyazaki e o romancista de fantasia George R. R. Martin. Foi lançado em 25 de fevereiro de 2022. É jogado de uma perspectiva em terceira pessoa e apresenta elementos semelhantes aos encontrados em seus antecessores. A série Souls, ai só de ouvir o já arrepio, além de Bloodborne, Sekiro, também com uma jogabilidade focada em combate e exploração. O diretor explicou que os jogadores iniciam em um ambiente linear, mas eventualmente progridem para explorar livremente as terras intermediárias, incluindo suas seis áreas principais, bem como castelos, fortalezas e catacombas espalhadas pelo vasto mundo aberto. E continuando nossa lista de indicados, God of War Ragnarok, que é um jogo de ação e aventura que foi lançado em 9 de novembro de 2022 para Playstation 4 e Playstation 5. É o nono título da franquia, God of War, o nono em ordem cronológica e a sequência de God of War lançado de 2018. Vagamente baseado na mitologia nórdica, o jogo se passa no antigo escandinavo e apresenta os protagonistas Kratos e seu filho Atreus. Servindo como final da era nórdica da série, o jogo dá o início ao Ragnarok, Uma série de eventos que trazem o fim dos tempos e retratam a morte de algum dos deuses nórdicos, que foi predito do jogo anterior após Kratos ter matado o deus Azeer, Baldur. A jogabilidade é semelhante a seu antecessor de 2018, E ao longo dessa aventura, os jogadores lutam contra inimigos metológicos nórdicos, com mais tipos de oponentes do que no título anterior. Além dos inimigos já encontrados em seu antecessor, temos uma variedade de algozes preparadas para encorromper a sua vida. E o quarto indicado temos Horizon Forbidden West, que é um jogo de RPG e ação desenvolvido pela Guerrilla Games e publicado pela Sony. Foi lançado em 18 de fevereiro de 2002 para Playstation 4 e Playstation 5 e é a sequência direta de Horizon Zero Dawn de 2017, sendo ambientado em um mundo pós-apocalíptico com uma perspectiva em terceira pessoa. Os jogadores controlam a Lore, uma caçadora em um mundo governado por máquinas. O jogo apresenta um mundo aberto, ambientado numa Califórnia pós-apocalíptica. E o quinto jogo da nossa lista, que foi indicado em mais quatro categorias, Stray. Stray é um jogo de aventura que foi lançado em 19 de julho de 2002 para as plataformas Windows, Playstation 4 e Playstation 5. Segue a história de um gato de rua que está à procura de sua família em um mundo povoado por robôs e máquinas. Perdido, sozinho e separado de sua família, um gato de rua deve desmendar o mistério antigo para escapar de uma cidade esquecida. Ver o mundo através de uns olhos de um gato de rua e interagir com o ambiente de maneiras lúdicas, seja furtivo, ágil, dócil e às vezes até o mais irritante possível com os estranhos habitantes desse mundo estranho. E o último jogo indicado na categoria Jogo do Ano, Xenoblade 3, que é um jogo de RPG e ação, sendo o quarto título da franquia Xenoblade de mundo aberto, fazendo parte da metasérie Xenoblade. Xenoblade 3 retrata o futuro dos mundos apresentados nos dois jogos anteriores e também o final da trilogia numerada, concluindo a narrativa abrangente estabelecida no primeiro jogo. A história e o tom seguem a linha do primeiro jogo, enquanto a jogabilidade é principalmente inspirada no segundo. Junte-se a Noa e Mio, membro das duas nações apostas de Kives e Angus, em uma jornada emocionante por um mundo em guerra com segredos sombrios. Atravessa territórios fantásticos e enormes, dominando o combate de forma ininterrupta e em tempo real, enquanto expõe o verdadeiro inimigo que manipula esse conflito. E para você que já matou a sua curiosidade de saber quais são os jogos indicados à categoria Jogo do Ano de 2022, deixa seu like gostoso, a sua inscrição crocante, clica no sininho porque você vai saber sempre que liberarmos novos vídeos, você vai ser avisado. e deixa aqui nos comentários qual jogo você acha que vai ganhar essa categoria no ano de 2022. Muito obrigado e tchau! Tchau!